Ela é o típico, né? Que é o... Porque tem uns que são só metade, ou pirata, ou só orelha, né? Ela é o típico. Três anos, vamos alimentar, tá? Vamos lá. Bora. E aí vocês... Quanto tempo... Primeiro, quanto tempo que ela tá... Então, ela tem creche e ela tem adestrador, adestradora, não sei. Sim. E qual que é o foco do adestramento que você faz? Bom, no começo eu fiz pra ela aprender a fazer xixi no lugar certo, eu consegui dar alguns comandos, enfim, com o passar do tempo sempre vinha alguma necessidade e a gente ia fazendo. Então, até hoje, ela... Oi? O adestramento é bem isso mesmo, né? A gente entra, ou a gente começa pensando no... Ah, eu vou fazer um negocinho aqui, e aí depois tá tudo feito, né? Segue o baile. E aí, ah, putz, mas peraí, apareceu uma coisa nova. Aí daqui a pouco, puta, peraí, apareceu uma outra coisa nova. E aí você vai fazendo, vai ficando, vai fazendo, vai ficando, e você vai sentindo o quanto faz bem, né? E o quanto é bom, né? Sim. É, isso é verdade. Muito bom. Nossa. E aí, tinha várias necessidades, enfim. E agora ela tá com esse problema alimentar, ela tá rejeitando... Antes ela comia só a N, e aí ela teve uma... Ou uma cistite, e ela acho que sentiu dor, não sei o que foi, e ela rejeitou totalmente a comida natural. E aí ela entrou pra ração, de novo, entrou pra ração terapêutica, e agora ela voltou pra... Pra ND. Só que como... Quando ela tava doente, eu ofereci tudo quanto é tipo de alimento pra ela poder comer, porque tava tomando remédio, enfim. E ali ela não voltou mais ao normal. Então, ela tá com essa questão alimentar muito forte. Agora e... E a gente tá nessa... Nesse, sabe? Diariamente. Ela não... Vamos lá. Você falou, Rafa, ela comia a N, alimentação natural, e aí ela teve um problema de saúde, e parou de comer. Uhum. Tá. Aí a gente migrou, provavelmente você passou por um veterinário que falou, cara, vamos voltar pra uma outra coisa. Uhum. Nesse meio caminho, você tentou... Tudo, provavelmente. Tudo. Tá. E aí o veterinário falou, vamos voltar pra alimentação, seca. A S. Isso. Seria a ração. E aí, ela pegou a ração? Que foi o que ela tava aceitando médio, assim. Foi que, por algum tempo, a gente conseguiu convencer ela a comer, na presença de outros cães, jogando no chão. Teve época que ela tava comendo, assim, jogando um baguinho por vez. A gente foi dando o jeito, eu fui dando o jeito, pra ela não ficar sem comer. E isso foi passando desde abril, ela foi, digamos, estragando, estragando, estragando mais, entende? Tá. Só pegar um ponto aqui, que eu acho que é bem importante. Quando a gente dá, eu vou ir falar trabalho, né? Mas quando a gente dá alimentação natural, geralmente a quantidade é maior. Uhum. A gente dá alimentação seca. E aí, você falou, ah, ela tá comendo mais, menos. A gente tá analisando o seu caso, tá? Então, pode ser que eu fale alguma coisa, você fala, não, eu já fiz isso. Tá? Então, se ela tá comendo menos a seca, porque talvez a seca tá sendo mais, tá dando maior saciedade pra ela. Até porque a gente tem o ciclo de saciedade. A alimentação seca, a ração, ela tem um ciclo maior. Ele consegue suprir essa necessidade muito mais do que uma alimentação natural. Por isso que, quando a gente passa por um veterinário neutrólogo, ele fala, cara, alimentação natural tem que ser, sei lá, quatro vezes o dia. A cada... X horas. E a alimentação seca, ela pode ter um espaço de tempo maior. Porque suprir mais a necessidade dessa... dessa saciação do cão, né? Se você for... Se você for pegar um cachorro primitivo, ele mata a presa, e aí ele come até explodir. E aí, depois ele fica deitado em cima, esperando ficar com fome de novo pra comer de novo. Né? No primitivo master, né? Primitivo master seria assim. Então, ele mata, aí ele fica em cima, aí ele come até explodir. Depois ele para, aí dorme jiboia, né? A gente fala que é natural, jiboia em cima da presa. E quando dá fome de novo, ele come de novo. Ou então, ele já se desloca. Porque ele sabe que aquilo não vale mais a pena, que aquilo já perdeu o prazo de validade. O cachorro tem isso, né? Principalmente o cachorro que vive em ambiente natural. Perdeu o prazo de validade, vai dar ruim, aí ele se desloca. Aí ele vai em busca de coisa nova. Como é que estava a quantidade de uma pra outra? Tipo, ó, Rafa, na alimentação natural, a gente estava dando X gramas, e na alimentação seca, tantas gramas. Ela estava comendo 720 de alimentação natural. No dia? Caramba, coisa pra caramba. Como ela é muito alérgica, ela é alérgica a frango, a vários legumes, cenoura, batata, enfim, era uma, era assim, ela chegou a comer peixe, proteína de rã e... e carne, assim, porque ela é alérgica, tipo, foi o que sobrou. Então, era isso que ela alimentava. E daí, chuchu e tal. Então, acho que era uma alimentação menos calórica, que tinha 700 e poucas, 720 era, no final. É por dia, né? Por dia. Ah, tá. Uma memocinha. Quanto ela presta? 8 quilos? É, 9 quilos. Sempre variou entre 9 quilos. Caramba, eu vou fazer uma conta, tipo, se ela... É uma rodagem magra. É, se ela, se botar isso aí em 15 dias, vamos supor, 700 gramas em 15 dias, é quase 14 quilos, né? Que ela vai comer. Caramba, é, tipo, outra cachorra, né? Duas cachorras. Exato. Mas, galera, vamos lá. Aí, quando você migrou para a alimentação seca? Ah, em torno de 150 gramas por dia. Nossa, olha como baixa. Como pode, né? E aí, ela começou a comer? É, ela começou a comer, mas sempre não querendo. Então, como ela, tipo, a Kali é muito sensível, né? Ela tem, ela tem estenose pulmonar, e aí, essa estenose leva aos vômitos da bile, enfim, vários probleminhas de saúde que impediriam dela ficar muito tempo sem comer. Então, o foco sempre foi ela comer. Quando ela comia comida natural, ela não aguentava muito, acho que a digestão fazia muito rápido, então, sei lá, às vezes, mesmo com esse tanto de comida, não dava 12 horas sem comer, ela vomitava a bile, assim. Então, é, o que hoje ela já não está fazendo muito, porque eu acho que a digestão é bem menor com a ração. Então, a gente tinha esse negócio de, ah, a gente tem esse problema com ela, de que ela não pode ficar muito tempo sem comer, vamos fazer ela comer. E aí, eu fazia ela comer de qualquer jeito, jogava no chão, fazia, né, qualquer coisa, fazia, dançava, pulava, enfim, para ela poder comer a ração terapêutica, na esperança de quando ela mudasse para a ração normal, que é a ND, que é super palatável, ela fosse comer e tudo bem. Quando ela mudou para a ração ND, ela não comeu. Ela, nos primeiros, no primeiro dia, ela até comeu, no segundo dia, ela cheirou, virou as costas e foi embora e, assim foi. Tá, e aí, isso, quanto tempo? Você falou, desde abril? Isso, desde abril. Desde abril, desde abril, o processo completo, né, até você chegar aqui. Isso. Com a ND, quanto tempo? Provavelmente é assim. A ND tem, eu acho, umas duas, umas três semanas. Que aí é o momento que você está agora. É o momento que eu estou agora. Aham. Fudeu. É. Isso. Tá. Vamos lá. Algumas coisas. Então, vamos traçar algumas coisas. Primeiro, sua cachorra conhece o mundo do bom e do melhor. Sim. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente vai passar. Porque ela não entende que ela precisa comer aquilo lá. É tipo você, eu, eu gosto de carne. Eu sou carnívoro. Aí você vira pra mim e fala assim, cara, eu fiz um hambúrguer de soja. Uhum. Beleza, mas eu conheço a carne. Então, se eu não estiver realmente com muita fome e eu tiver e souber que em algum momento haverá uma outra opção, eu vou talvez esperar a outra opção. Só que nós somos conscientes disso. O cachorro não tem essa consciência até um certo ponto. Por quê? O seu cachorro, você, pô, Rafa, já dei isso, já dei aquilo, já dei isso, já dei aquilo, já dei isso, já dei aquilo. e pelo fato dela comer 700 gramas, 720 lá, durante 24 horas, você devia dividir isso em 3, 4 vezes ao dia. Sim. Ou seja, ela sabe que ela tem 4 oportunidades ou ela tinha 4 oportunidades de comer algo que ela curtia ou que era melhor do que aquele algo que você estava apresentando pra ela. Então, ela sabe disso. Então, ela tem 4 chances disso. Ela tinha 4 chances disso. Agora, quando você reduz pra alimentação seca, que aí baixa pra 130, né, 130 dias. Bom, que seja 200. Que seja 200 dias. 200 por dia. Se você dividir isso em 4, já ajuda ela. Tá? Ao invés de deixar mais tempo porque a ração, ah, mas a ração, ela segura mais. Sim, segura. Mas vamos tentar manter o mesmo processo que a gente mantinha antes, que eram 4 vezes de alimentar, tá? E você já fez isso? Porque às vezes você já tenha feito isso e já... Não, na verdade, eu até diminuí. Tô tentando servir duas por dia. Não. e ela tá tomando o Cobavital, que é um estimulante de apetite, assim. Tá, tipo o biotococontor. É. Sim. É pra ficar mais claro pra galera que tá vindo a gente. Mas o negócio... Mas o negócio é o seguinte. Volta essa alimentação seca pra mesma sequência porque foi criado um condicionamento na cabeça do seu cachorro de se alimentar X vezes ao dia. Tá? Por mais que não ser... E aí eu acho muito ideal manter a rotina dos mesmos horários. Porque a gente vai criar esse condicionamento de novo. Se a gente for pegar um trabalho de behaviorismo, que... Não sei se você já viu, mas o teste é feito com a saliva do cachorro. Então, como que o cara faz essa salivação? Ele estimula nos mesmos horários a mesma situação. Aí o cachorro saliva e ele fala Bom, beleza. Tá? É um teste grande e tal. Eu não vou ficar abrindo muito. Isso tem dentro do profissional adestrador que é meu outro programa de horas. Que é mais pra adestradores mesmo. Mas o negócio é o seguinte. Vamos fazer a mesma situação com ela. Então, vamos manter o mesmo horário e vamos gerar o mesmo condicionamento. Tá? No teste lá é feito com luz, é feito com barulho do clicker. É o início da estimulação do clicker. Como que ele faz o cachorro entender que tem o clicker? Então, clica aí o cachorro saliva ele entende que vai vir a comida. É assim que a gente tem a certeza que a gente colocou o clicker na cabeça do cachorro. Que o clicker tá montado. Então, mas vamos fazer a mesma situação? Então, a gente vai tirar de um processo de clicker mas trazer pra um processo de ambiente. Vamos fazer a mesma situação. O mesmo ambiente a mesma situação o mesmo pote o mesmo estímulo nos mesmos horários. Então, aquilo que você tava reduzindo pra duas vezes divide o cento e trinta quanto mesmo? Cento e? É, cento e cinquenta cento e pouco Então, esse número tem que ser exato, tá? Porque se for se for um pouquinho a mais aí você vai ter em algum momento um momento que ela vai recusar. Se liga eu tava falando com uma das alunas essa semana e ela falou Rafa, eu dou alimentação três vezes ao dia. aí eu sei que ela sete da manhã uma da tarde e cinco da tarde aí, tá, tudo bem beleza aí eu falei da cinco até as sete são quatorze horas sem comer e aí e aí quando eu perguntei pra ela naturalmente a alimentação das cinco da tarde ela não come com prazer não é? Aí ela falou é verdade aí eu falei claro da uma a cinco é muito menos do que da cinco a sete é um tempo muito maior então óbvio dá muito mais fome então o seu processo aí então a gente vai ter vinte e quatro horas no dia dividido por vinte e quatro horas dividido por quatro ô caralho vinte e quatro horas dividido por quatro você vai dar aí exatamente seis horas a cada seis horas e aí por isso que eu falo exatamente a cento e cinquenta vamos trabalhar com cento e cinquenta tá? dividido por quatro você vai dar exatamente trinta e sete vírgula cinco gramas por horário condicionamento a cada seis horas ela vai ter a oportunidade de comer trinta e sete vírgula cinco por cento vírgula cinco gramas se ela não comer aí a gente entra naquele processo da aula do manual do cão ideal que é regularização alimentar não você aí é foda porque o seu cachorro já tem alguns problemas esse é o principal problema da parada da sua regularização alimentar da sua não da sua cachorra da Kali a gente não pode porque se eu der uma opção no meio dessas seis horas pra ela pode ser que ela fale eu não vou comer porque eu sei que no meio vai ter alguma coisa mas assim não vai ter uma opção Obrigado.